Chegamos, Calton. A Fortaleza do Jazz. Fortaleza. Casa, residência, domicílio. Como é que sabia disso? Tem dicionário do hip-hop? Eu que fiz. Virei a noite toda estudando. Só espero que consiga esquecer tudo isso antes de entrar na faculdade. E aí, Jazz? E aí, príncipe? Olá, parceiro. Isso se chama me deixar no vácuo. Já que a minha mão ficou estendida à toa. Parceiros! Aú! Pai, quero que conheçam o Bombs, Vidal e o Tini. Meu primo Calton. Aú! E quem é esse moleque? Onde eu ponho as coisas, hein? Ah, pode deixar que o meu mordomo leva. Ah, eu não aguento, cara. Pode deixar aí no chão, tá? Mas cuidado com o meu tapete, porque ele é importado da Pérsia. Ah, eu adoro fazer isso. É só levar pro quarto. É, o Calton já guardou as malas, agora vamos rangar, né? E o que eu vou fazer até vocês voltarem? Bom, deixa eu ver. Ah, relaxa. O que tá pegando? Ah, não liga pra mim, eu só vou passar a noite aqui. Eu só preciso de um tempinho para me aclimatar. Aclimatar? Isso é pra quem fala difícil? Eu não gosto de palavras difíceis. Não consigo me aclimatar a elas. Eu achei muito engraçado. Não tem graça. Desculpe. Não gosto de você. Olha, essa é uma decisão um tanto precipitada. Você não teve tempo para ter uma opinião formada. Ah, que decisão amadurecida. Todo mundo, mãos pra cima! Não importa que você não ligue, que seja um careta de Delaware, se você tiver uma cueca limpa, é melhor dizer Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Quem é esse animal? Fala, galera! Aí, meu irmão, vai querer uma bolsinha maneira? Desculpa, minha irmã já tem oito delas. Vinte pratos. Eu realmente não... Dois pratos. Francamente, eu não... Vinte centavos. Quanto foi que você disse? Cinco centavos. Vinte centavos? Essa bolsa da Gucci não é verdadeira. Ah, de repente sim, de repente não. Tudo bem, olha. Mano. Você jamais vai vender essa bolsa desse jeito. Talvez se você comprasse um terno feito sob medida e tirasse o brinco, aí você poderia parecer um vendedor. E esse vocabulário cruzes. O que foi? Aí, tá dizendo que eu não sei dirigir os meus negócios? Sei lá, Jess, eu tô com pena do Calton. O que ele sabe sobre periferia? Eu passei metade do caminho tentando convencê-lo a não falar supimpa. Parece até que eu tô jogando ele aos leões, sei lá. Tá entendendo? O Chicago Bulls ainda tem animadoras de torcida? Abre a porta, cara. Sim, é isso mesmo. Você pode comprar o seu terreno sem dinheiro nenhum. Tudo em cima? Calton, que roupa é essa? Essa beca? Tá parecendo um pirata. Aí, desce desse palco. Sabe que eu tô o bicho. Por que está falando assim? Tá de onda com a minha cara, hein? O quê? Pura vacilação, hein? Ah, peraí, para com isso, cara. Ô, Prince, dá um tempo, irmão. O Nota C é legal. Nota C? É, ele era meio mauricinho, mas tá caindo na real. É, tá ajudando nos negócios. Aí, Nota C, como é que eu monto a minha rede? Aí, compadre, será que eu vou ter que repetir? Anote as suas perguntas e mais tarde eu te dou uma luz. Foi mal. Desculpe o mau jeito, cara. Tá maneiro. Eles me amam.